A reclamação é antiga, né? Moradores querem uma solução definitiva pra uma estação de esgoto em Barreiros. Eu vou te contar, né? Quem vive perto, e eu já estive lá duas vezes, né? Ali, a estação elevatória, se incomoda logo de cara com o cheiro. Não dá, aquele mau cheiro é um troço insuportável. E aí você entra na segunda etapa, que é a poluição. Por quê? Tem lançamento de dejeto no mar. A população disse que não aguenta mais, obviamente, uma situação como essa. E nós estamos aqui pra ajudar a cobrar. Vamos ver. Com uma casa de frente pro mar há 58 anos, seu Antônio lembra bem, do tempo que no local não havia poluição, dava até para pescar. Isso aqui era uma beleza, todo mundo pescava, pegava peixe aqui na beira da praia, siri, berbigão, nós tirávamos muito berbigão aqui. Mas com a chegada da estação elevatória da Kazan, bem ao lado da sua casa, seu Antônio viu o cenário mudar. Desde 1994, os moradores convivem com o mau cheiro e o lançamento de dejetos diretamente no mar. Já são quase 30 anos tentando uma solução. A família do seu Antônio guarda todos os jornais onde o caso virou notícia, mas nunca viu a solução aparecer. Fizeram uma estação elevatória há 26 anos atrás para suportar esgoto de 10 mil pessoas. Hoje nós temos quantas mil pessoas dentro de São José e metade de Franópolis? Eles não programaram na frente, programaram só naquele ano que fizeram a estação. Órgãos ambientais estiveram no local. A vistoria comprovou aquilo que os moradores já vêm registrando em fotos e vídeos há muito tempo. A presença de matéria orgânica, dejetos e odor de esgoto. Por conta de todo esse problema, o Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação na Justiça pedindo para que a Kazan faça ações imediatas para resolver o problema. O Tribunal de Justiça, então, determinou que a Kazan tem um prazo de até dois anos para realizar um projeto e executar ações de melhorias no local que resolvam o problema da poluição ambiental. Para o desembargador que julgou o caso, o Ministério Público deu indícios suficientes que comprovam a poluição do local e que a estação está operando de forma irregular. A Kazan disse que opera dentro das normas e que as ocorrências são pontuais, coincidem com os dias de chuva forte, mas que está elaborando um projeto definitivo para a estação de esgoto de barreiros. Enquanto isso, as faixas pedindo socorro permanecem na praia. E o cheiro? O cheiro é insuportável, o cheiro é todo dia, a mesma coisa.